Oi mamãe, cheguei. Oi amor. Tudo bem? Eu que te pergunto. Ué? Tudo bem? Tudo. E aí, como é que tava o teu rico bailão? Top, como sempre. Já tô sabendo, fotinho, beijinho, lá pra cima. Não, não, amor. Aham. Jonathan, sofá pra ti hoje, tá? Como assim? Boa noite, papai. Mamãe, esse jejum tá me castigando. Sem amor, sem carinho, não dá. Simbora. Papai, tá carente da mamãe. Mamãe, tá em falta com papai. Tô só por fazer o ai, ai, ai. Vem fazer o ai, ai, ai no meu rico bailão. Quem foi que te falou que eu tenho alguém? Eu não tô de rolo com ninguém. Por que me colocou pra dormir nesse sofá? Pra que trocar de roupa na minha frente? Provoca de um jeito indecente. Não dá pra ver sem querer provar. Esse jejum só me castiga. Por favor, se é que há de briga. Sem amor, sem carinho, não dá. Aí não, né? Papai, tá carente da mamãe. Mamãe, tá em falta com papai. Tô só por fazer o ai, ai, ai. Papai, tá carente da mamãe. Mamãe, tá em falta com papai. Tô só por fazer o ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Tô só por fazer o ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, mamãe. Tô só por fazer o ai, ai, ai. Eu tô ficando louco, mamãe, faz isso não, hoje é o dia do papai Esse jejum só me castiga, por favor, chega de briga Sem amor, sem carinho, não dá Papai, tá carente da mamãe, mamãe, tá em falta com papai Tô só por fazer o ai, ai, ai Vem comigo, papai, tá carente da mamãe, mamãe, faz assim com papai não Tô só por fazer o ai, ai, ai Papai, tá carente da mamãe, mamãe, papai tá aqui, viu Tô só por fazer o ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô só por fazer o ai, ai, ai Vem comigo, vem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô só por fazer o ai, ai, ai Que rica, mamãe Amém